Olá, pessoal, tudo bem? Aqui eu vou mostrar pra vocês, olha, duas vistas de perspectiva com um ponto de fuga. Então, eu vou fazer o desenho aí e algumas profundidades aí que a gente faz dentro desse objeto, tá? Então, acompanha aí pra vocês entenderem. Bom, nós vamos riscar agora a linha do horizonte e vai desenhar aí um olho pra mostrar, né, que é a partir daí que a gente vai ver esse objeto, né? Então, a gente vai ter esse desenho do objeto tanto olhando de baixo pra cima, quanto de cima pra baixo. Por isso que ele tá localizado aí na linha do horizonte, tá? Eu vou escrever aí pra vocês ponto de fuga e aí a gente começa a desenhar esse objeto da seguinte forma. Nós vamos fazer um quadrado frontal, né, quando você tem um ponto de fuga, os elementos aí, eles são vistos de frente. Então, a gente vai fazer um, eu vou fazer o desenho ao contrário do que eu mostrei pra vocês, pra gente ter os dois aí. Então, você vai desenhar um quadrado, um retângulo aí, um acima da linha do horizonte, outro abaixo da linha do horizonte. E aí, a gente vai pegar os vértices e vai puxar, fazer uma linha, estendendo até o meio do olho, né, que é o ponto de fuga aí. O ponto de fuga, ele é representado por um ponto mesmo. E a gente vai delimitar a aresta de profundidade, né, de acordo com o tamanho que a gente quer desse objeto. A gente pode colocar ele mais fino, né, ele mais profundo, aí depende aí de cada um. Tô fazendo umas hachuras leves aqui e aqui a gente puxa o de cima também, tá? A gente pega os vértices da figura geométrica aí e vai dar continuidade aí, ó, vai prolongar, projetar ela até a linha do horizonte, onde está o ponto de fuga. Então, a gente já tem aí, olha, saindo duas visões desse olho, tá? Vou fazer a mesma coisa em cima com a profundidade e trabalhar aí com pequena hachura só pra mostrar mais ou menos aí essa direção aí do movimento, tá? E aí nós vamos criar nesse como se fosse uma moldura. Nós vamos fazer como se fosse um recorte, um corte, né? Nós vamos fazer um corte nesse objeto e aí todas as arestas também vão para o fundo, vão para a linha do horizonte. E a gente já tem aí, olha, uma profundidade que eu tô trabalhando, colorindo aí com dois tons de sombra e a gente cria essa profundidade de luz e sombra aí dentro do objeto, tá? Então, a gente vai reforçando as linhas pra deixar ele bem como se fosse uma peça vazada, né? E a gente desenhou o interior dessa peça. Aqui nós vamos fazer um outro desenho frontal como se fosse uma porta de entrada, tá? Eu vou fazer aí nessa parte da frente como se tivesse um portal, como se isso fosse um túnel, né? Então, eu risco essa porta aí na frente, esse portal. E aí é como se tivesse um quadrado dentro de outro quadrado, né? Então, eu vou pegar essa aresta aí, vou prolongar até a linha do horizonte e vou fazer um degradê aqui, mostrando aí a profundidade, né? Quanto mais perto do ponto de fuga, mais escuro vai estar, tá? Reforçando as linhas, que é a parede lateral, no caso, com a espessura que ficou aí e aí eu tô simulando o chão, né? Então, esse desenho é bem interessante. Você pode criar outras formas, pode fazer formas aí arredondadas e aí a gente pode comparar, né? O que eu mostrei antes pra vocês, né? Que tá em lados opostos aí e aí depende de onde a gente puxar a linha, ok?